Uma associação de judô de batatais comenta a participação do judô nas Olimpíadas e comenta as suas atividades realizadas aqui no município. Veja o que ele fala. Desde 1984 o judô sempre traz uma medalha nas Olimpíadas, então dessa vez não foi diferente, já vieram duas. Estamos tendo alguns problemas de regras de arbitragem, algumas mudanças do último ciclo olímpico e tem causado uma grande confusão, não só nos praticantes como nos árbitros e em todos que estão assistindo. E isso traz um certo constrangimento. Por exemplo, eu percebi, olhando de fora, que tivemos vários atletas prejudicados por erros de arbitragem. E por ser uma Olimpíadas é uma coisa que não deveria estar acontecendo da maneira que está. E a regra é muito interpretativa e causa muito transtorno por causa disso. Você tem um projeto social onde você atende crianças e adolescentes e você ensina as técnicas do esporte. Isso, aqui a gente ensina as técnicas e também passamos as regras. Porque a criança quando vai evoluindo no esporte, ela começa a desenvolver competições e tudo mais, ela tem que entender a regra para poder fazer e competir. Não sou árbitro, mas todos os anos a gente tem que fazer o curso de arbitragem para poder acompanhar e até passar para os alunos realmente as mudanças. E essa última mudança que tivemos no ciclo olímpico de 2020, 2021 com as Olimpíadas no Japão para cá, mudaram algumas coisas que deixaram a regra muito confusa. Então você pega, por exemplo, o brasileiro, né? O que aconteceu. Ele deu ali um sancaco, que a gente chama que é um triângulo, na cabeça do adversário sem estar com o braço passado. Mas foi uma situação que aconteceu durante a luta ali. O rapaz tirou o braço, ficou a perna e desclassificou ele por isso. Na verdade, eles viram um erro, aí quando lançaram a súmula, lançaram uma outra coisa na súmula, né? Falaram que ele pegou a mão por dentro do kimono, que é isso aqui, né? Que você não pode fazer. Mas não foi o movimento que ele fez, o gesto que ele fez. Quer dizer, tem muita coisa que estava divergente ali e ninguém soube entender. E não só nessa luta, tem várias, tá? Quando eu falo dos brasileiros, eu vi três ou quatro brasileiros muito prejudicados, mas também vi outros países ali que os atletas foram realmente prejudicados e acabaram perdendo ali a chance de uma medalha olímpica, né? Trabalha duro durante quatro anos para isso e acaba sendo prejudicado por um erro de arbitragem. O que acontece no judô, eu acho que o judô tem um diferencial por isso, né? Por mais que o atleta possa ser prejudicado, ele sai sempre com disciplina, com humildade, você vê que todos os atletas que foram prejudicados, ninguém saiu brigando, ninguém saiu querendo bater em árvore, isso não acontece no judô, né? É isso que eu ia falar com você. Tem todo um trabalho até psicológico com relação a isso, né? Sim, sim. Esse trabalho psicológico, ele começa desde as criancinhas, né? A gente já começa... Vou dar um exemplo. Tem criança que vem, que é muito arteira, muito levada mesmo, né? E a gente acaba de um jeitinho, de outro, uma hora você fica bravo, uma hora você faz carinho, né? E a criança, ela vai se adaptando ao sistema. É até engraçado, tem turminhas de 5 anos, e quando você chega na turminha, eles estão correndo aqui, aquela bagunça, né? Passou 2, 3 semanas de aula, você chega, entra no tatame, eles já sentam no cantinho e ficam esperando você entrar. Então, isso é a disciplina que o judô traz, né? Ele vai ensinando essa educação. Parece que o ponto forte do judô realmente é esse, disciplina. Isso, disciplina e educação, né? Esse é o ponto forte do judô. Bom, você trabalha aí com crianças e adolescentes de que idade? Nós começamos aqui com 3 anos, tá? E a idade, não tem idade acima, né? Não tem idade máxima, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui uma turma que a gente chama, a gente até brinca, né? A gente fala que é um judô lifestyle, né? Porque o judô lifestyle hoje, se surgiu um assunto na internet que falava muito do judô, que é um esporte que machucava muito, que as pessoas mais velhas migravam para o jiu-jitsu porque o judô machucava demais. O jiu-jitsu é uma luta de chão, que talvez se machuca menos. Então, assim, aqui na Meio, a gente está adaptando isso aí, tá? O que é adaptação? Atletas com mais de 30 anos, 35 anos, que querem começar, podem vir. A turma noturna das 19h30 é totalmente gratuita, não tem custo, tá? Então, se você quiser vir treinar, tá, Valéria? Pode vir que é gratuito também, tá bom? Isso é bom. Eles têm o limite deles. Cada um tem seu limite. O adulto, ele já sabe seu limite, né? Então, aquilo que ele consegue fazer, ele faz. O que ele não consegue, ele não faz. E isso mantém ele mais tempo no judô. Não faz com que ele se machuque, desanime e não volte mais, né? Ô, Pericles, e como que você está vendo, digamos assim, como que os seus alunos estão vendo essas Olimpíadas? No que que implica, no que que influi para eles? Olha, é até engraçado falar, né? Que sempre que tem Olimpíadas, o judô, ele enche, né? Porque as pessoas vêm na televisão e vão atrás para conhecer um pouco mais. E vários alunos começam o judô por causa das Olimpíadas. Esse dia eu estava até ouvindo o Flávio Canto falar que ele começou o judô porque ele viu o Aurélio Miguel lutando, né? Na Olimpíada de 86, alguma coisa assim, né? Eu não lembro, 88, tá? E aqui é a mesma coisa. Eles chegam empolgados. Ontem mesmo eu tive que parar a aula, explicar o que tinha acontecido lá na luta do brasileiro, né? Eu parei todo mundo aqui no tatame e fui mostrar para eles o movimento que fez, o que foi feito, porque todo mundo fica empolgado, né? Olimpíadas é um esporte a nível mundial. E o Brasil está indo muito bem, né? Duas medalhas, o Brasil tem crescido no judô e sempre surpreende. Às vezes faz quatro anos aí no circuito mundial que um atleta vai, o outro não vai. Chega nas Olimpíadas, todos começam a ir bem e disparam aí, né? Bom, e aí aquele adolescente, aquela criança que começa aqui, aqui no tatame com você, como que é essa progressão para ele chegar até as Olimpíadas? Ó, ele começa aqui a iniciação, né? Depois ele começa a parte competitiva. Aqui é o aluno que quer. Nem todo aluno vai competir, isso é um fato. Tem aluno que vem e não gosta de competir. É o aluno que ajudou para a vida, né? A partir daqui a gente prepara ele para chegar na sua adolescência, seus 15, 16 anos, para ir para um grande clube, tá? Hoje nós temos atletas no SESI, que hoje é um dos maiores clubes do Brasil, tá? Inclusive minha filha está lá, né, hoje. Temos atletas em São Bernardo, que é o Senado de Excelência, tá? Então temos atletas em vários lugares, não vou conseguir lembrar todos aqui, tá? Até comentando sobre isso, né, o atleta do SESI, que foi para as Olimpíadas, estava lá, treina junto, no mesmo tatame, com os atletas nossos que estão no SESI. Temos duas atletas no SESI, né? Temos no mesmo tatame. Então, te dando o exemplo da minha filha, no caso, está treinando no mesmo tatame que o Michel Augusto, que estava disputando as Olimpíadas lá, esses dias atrás, aí, na sexta-feira, né? Legal, interessante. Bom, então, para aquela criança, aquele adolescente, ou mesmo aquele adulto, que queira fazer parte, a gente sabe que você tem um projeto social aqui, mas a gente sabe também que você tem as suas aulas particulares, até para manter esse projeto social, né? Como que a pessoa deve fazer para fazer parte? Isso, aqui nós temos parcerias com duas creches, né? A Menino Jesus e Samaritanos, tá? Então, eles têm aulas aqui, trazem os alunos dele para cá. Os alunos não pagam nada, totalmente gratuito, tá? Nós temos aqui bolsas. Então, nós temos turminhas, que às vezes tem dez alunos, cinco são bolsas. Como que funciona aqui? Você pode colaborar? Colabora. Você não pode? Não tem problema. Você vai ter ajudou do mesmo jeito. Essa é a nossa filosofia aqui, tá? Muitos, eu vou te falar, tem muitos pais que têm condições de falar, vou pagar duas mensalidades, vou pagar o do outro. Por quê? O que entra de dinheiro aqui é para custear esse prédio, é para custear o que nós temos aqui hoje, tá? Tanto eu, como o outro professor, a gente hoje aqui é totalmente filantropo aqui dentro, tá? Nós não temos salários, não temos nada disso. A ideia aqui é ajudar realmente os jovens, né? Em Batatais, a maior referência é o Berigo, tá? A nossa filosofia aqui é a filosofia do Berigo, mesmo que não é a mesma associação que ele fundou, né? Mas fui aluno dele desde os meus cinco anos, né? Então, a filosofia aqui ainda é dele, né? Então, a gente fica muito feliz por isso. Legal. Então, qual que é o endereço daqui, o telefone, as redes sociais? Bom, aqui é o Coronel Joaquim Rosa, 659, né? Para ficar mais fácil, pessoal, em frente à Escola Cuca Legal, no antigo supermercado Correia, né? Que aí todo mundo, quando você fala assim, todo mundo sabe, né? Siga a gente lá no Instagram, tá? Ajudou Meio, né? Não sei se a câmera consegue pegar ali o Meio ali no fundo, né? É só colocar arroba Ajudou Meio que vocês acham a gente lá no Instagram. Lá tem todas as informações, tá? Quem quiser, só tá vindo aqui e aparecer. Aula adultos às 19h30. Aula das crianças é melhor dar uma consultadinha lá no Instagram, porque tem muita turma, muitas aulas para poder divulgar e achar a melhor idade também para o seu filho. Aula das crianças é melhor dar uma consultadinha lá no Instagram, Legenda Adriana Zanotto